A gente não pagou a internet, né? Aê, tá de volta, pronto, tá tranquilo. Deixa eu só escrever. Pronto. Tá de volta, senhoras e senhores. Deixa eu ver se tá... Saved. Ah, que legal. Aí, tá vivo. Então, vamos continuar. A gente é apalado na lâmina de prata. Vamos no ritmo aqui. Então, reduziu o custo da lâmina de prata e também mudou os bônus, né? Antes dava 16 de força, 32 de dano, 30 de velocidade de ataque. Agora dá 30 de dano, 30 de velocidade de ataque e mais 15 pra todos os status. Ele só não tem mais aquele... Provavelmente, né? Não deve ter mais o lance da Sanji, Sanji da chance ali de dar aquele meme, né? Da redução de velocidade de movimento do cara. Mas eu acho que ficou mais interessante no geral, hein? Porque aqueles 15 de status extra vai acabar acrescentando em mais 15 o dano pro herói, não importando o tipo, se ele é de força agora, se é int ou se é agir. E 50% na hora de redução do dano do backstab é muito alto. Então, o Icefrog tá implorando pra galera usar esse item, né? Você falou que ele foi ali meio ignorado, mas aí talvez seja a chance dele voltar. Ah, e tem outra coisa, né? Aquela redução de dano geral do herói que ele tomava, que ninguém às vezes nem ligava pra isso daqui. É um look do cara também, né? É, então. Que era de 40%, agora é de 50%. E é todo o dano do herói. Então, é o dano do ataque básico e o dano de todas as magias que ele dá. Agora é cortado pela metade, isso. Pega aquela lina, né? Que bate pra mais de 1.400, 1.500 no combo, vai dar só 700, por exemplo. Aliás, ah, eu já vi o recadinho da produção aqui. Então, vamos terminar os itens. Eu acho que esse item pode ser utilizado mais agora, porque ele realmente tava muito caro. Agora, por 4.800 e pelas coisas que ele dá a mais, quem sabe aí não tenha aparecimento mais da lâmina de prata. Fumaça da enganação agora. Diminuiu de 12 para 11 minutos o tempo pra voltar. E não tem mais aquele cooldown ligado ao seu herói quando usa. Então, você usa a fumaça da enganação, você tem que passar pro seu companheiro pra ele usar outra, porque você tá no cooldown. Não, você pode usar todas as fumaças da enganação ali, não tem problema. Não fazia o menor sentido, né, existir, mas que beleza aí. 11 minutos, eu acho que é um tempo um pouquinho alto, eles podiam reduzir aí pra uns 7, 8, pra ficar bem legal, pra ficar um dota que eu tinha que ficar atento sempre no que pode acontecer, mas vamos lá, estamos encaminhando pra isso. Bom, nós temos o amplificador espiritual, não dá mais regeneração de HP, e também a regeneração de mana caiu de 100 pra 50, igual o que aconteceu no Octarine, porque ele tem o amplificador espiritual ali no meio. De novo, nerf no item que tava sendo muito feito. Tá praticamente matando os heróis que utilizavam esse item. Talismã de evasão, diminuiu em 100 o custo ali. TP, olha só, TP, né? Custava quanto no começo? Por que a gente não vira LOL logo, né? Todo mundo já tem, infinito, de graça. 150, 175, e agora custa míseros 50 o TP. Então, não tem desculpa pra não ter TP no bolso. Todo mundo tem que ter TP no bolso. Se não tem TP no bolso, é porque você não sabe que tem que ter TP no bolso, e você não presta atenção na porcaria do jogo. Mas todo mundo tem que ter TP no bolso. Pronto, já passou, então calma. Vamos lá. Vanguarda aumentou a regeneração de HP de 6 pra 8, e mudou um pouquinho o véu da discórdia, que agora ele precisa do Elmo da Vontade Ferra, duas vezes o Null Talismã e uma receita de 400. E diminuiu um pouquinho o preço dele, também mudou um pouco os status, nada muito significativo. Só que o debuff do Veil agora tem como dar dispel em cima dele. Então, um nerfzinho nesse item, que nesse final de patch começou a aparecer muito, por diversos heróis. É, foi até surpreendente a popularidade. Eu não... Te juro que eu não vi isso vindo lá, principalmente na Puck. O que você acha disso aí, Catrilo? Bom... Era 6 de agir, 6 de inteligência... É, ele perdeu 6 de inteligência no final das contas só. Antes, ele tinha vários Pucks que estavam até optando por fazer direto, né? O Veil. Agora, eu não sei se... se eles vão continuar fazendo direto. Mas eu acho que a intenção desse item mesmo era dar aquela... aquele AOE pro time todo, né? Dar o Veil. Então, eu acho que não vai alterar muita coisa a função do item. Porque eles não fazem esse item pra herói. Porque se você for o exemplo da Puck, por exemplo, o Mandagum compensa muito mais pra ela em stats e em dano mágico. Então, esse item é feito mais pro team play. Então, acho que não muda muita coisa. Ok. E o último item que a gente tem aqui, então, é a redução da aura de armadura da Vlad de 5 pra 4. Porque teve a redução ali do... do Basilos, que faz parte aqui da Vlad. Bom... Finalmente, vamos entrar nos heróis. Então, de acordo com o nosso cronograma, nós ainda temos uma hora pra falar de todos os heróis, que é tempo mais que suficiente. Mas eu acho que o K13 vai sair, né, K13? Então, quer mandar seu salve? Quer dar seu merchan? Falar o canal que você fica fazendo o Twitch aí todo dia? Exatamente. Quem quiser curtir minha página do Facebook lá pra comprar meus streams, eu interajo bastante com o chat. Se quiser tirar alguma dúvida de algum herói que eu tenho mais costume, curte lá, fv.com.br e eu espero ter contribuído aí um pouco com a análise. Foi engraçado, o cara falou, K13, eu tô dormindo. Agora eu vou dormir. Agora eu vou dormir. Teve gente que elegeou, teve gente que me xinga, mas eu tô acostumado já. Então, quem quiser dar uma curtida lá pra apoiar e acompanhar, então, aí, um abraço. É isso aí. Valeu, K13. Então, trouxe o conhecimento desses caras que ficam spamando herói no mídia aí pra ganhar a MMR, né? Agora não vai poder mais fazer isso. Bom, vamos falar dos heróis agora. Então, é o momento que a maioria fica esperando pra falar dos heróis, mas como eu já disse, eu acho que a mudança dos heróis, no geral, tem um impacto menos importante no meta do que mudança de ganho de experiência, mudança de mapa e mudança de item. Mas vamos comentar porque a gente tem que comentar. Então, Abba aumentou ali a quantidade de slow da passiva dele, que antes escalava de 5, 10, 15 e 20, agora vai 8, 12, 16 e 20. Então, tá um pouquinho melhor nos três níveis iniciais. É, naquela parte do jogo que sofreu a maior alteração, né? Uhum. Então... Ele é de força, a gente já sabe, né? É, então, ó, isso já vai ficar embutido em tudo que a gente falar, porque todas as mudanças que falamos até agora, herói de força, herói de combate corpo a corpo, tá tudo ficando mais bonito, né? Será que vamos ter equipes aí com composição de talvez um pouquinho mais clássica, onde a gente precisa do tanque, tem que ter o tanker, tem que ter aquele cara na frente, ó. Abba é um ótimo pra isso. Então, todos os buffs indiretos acabam sendo melhores que esse buff da habilidade dele. Então, vamos lá. Ancient Apparition também mudou aqui o Cold Fit, o pé gelado dele. Reduziu ali o tempo de recarga, era de 15 a 9, agora vai de 13 a 7, então você pode usar mais vezes. E o Damage Timing dele, que era de 0.8 a 3.4, agora vai de 0 pra 3, então tá mais rápido, na verdade, ali o dano, né? Exato. Então, o buff também. Dá pra ele ser mais efetivo, exato, no começo do jogo ali. Da habilidade que ninguém upava, né? Porque a maioria fica upando só o Vórtice e o Toque Arrepiante pra todo mundo. A não ser alguns chineses. É, aqueles que utilizavam ainda o Ancient Irma Dual, o Possível Tree, é onde ele vai tentar aparecer, mas como não mudou o resto e tá mais difícil ainda de pegar experiência nesse patch, eu não sei se a gente vai acabar vendo muito o Ancient. Bom, Ark Warden, aquele herói que ainda não foi disponibilizado no modo competitivo aí, de torneios, mas ele sofreu muitas alterações e alterações muito bem-vindas. Então, vamos lá. O Flux, que é a primeira habilidade dele, não dá mais redução de velocidade de movimento em unidades imune à magia. Antes, dava. O Flux, agora você pode expurgar ele. E a redução de velocidade de movimento, que era fixa em 50%, agora vai escalando de 35% até 50% no level 4. O Magnetic Field, o campo magnético, que é aquela habilidade que fazia todo mundo errar os ataques ali, aumentava a velocidade de ataque. teve o cooldown reduzido, então, o buff, que era de 50%, agora vai de 35% até 20 segundos. E teve a duração aumentada, que é de 3,5% até 5%, agora vai de 3,5% até 6,5%. Então, buff nele. Mas... Ah, calma lá. Agora, então, buff nessas duas. Mas agora, o Magnetic Field aí só dá evasão para os ataques que são feitos de fora do campo. Se você é um herói de combate corpo a corpo, aí, ó, fica a dica. E você está lá dentro, você pode ser um herói de longo alcance, mas estiver dentro, você acerta o cara que está lá dentro. Então, no geral... Vai ter que ser uma crono, né? Ele vai ter que utilizar ali na pontinha para pegar só os aliados dele, se possível. Então, ficou isso. Vai mais pelo buff da velocidade de ataque agora do que realmente da evasão. Tudo bem que a evasão vai funcionar ainda, mas não é aquela coisa OP, que mesmo quem está do seu lado não vai conseguir te acertar. Então, tem uma maneira do cara te acertar. O Spark Wraith, que é a terceira habilidade dele, que você planta aquela... Aquele Wraithzinho, aquele fantasma que é ativado quando um herói passa e dá dano. A mana, que custava de 100 até 130, então, reduziu para 80. O delay de ativação, né? Que você usava a magia no lugar, demorava 3 segundos para ativar, agora são apenas 2 segundos. Além disso, a magia aplica um Purge no herói, que vai de 0,4 até 0,7 segundos. Só que diminuíram o dano dessa magia. Ia de 150 a 300, agora vai de 100 a 280. Essa, eu acho que foi a única magia que sofreu um buff de verdade no Ark Warden. Ganhando ali, reduzindo a mana e dando um Purge e a redução do tempo de ativação também da habilidade. E vamos lá para o ult dele, o Tempest Double. Agora, ele não usa HP nem mana, então é um ult de graça no herói. Então, é isso. Não custa absolutamente nada. Você chegou no level 6, é só o tempo de recarga que impede você de usar de novo. Só que agora vem os nerfs pesados. Os itens e habilidades que já estavam no tempo de recarga vão continuar no tempo de recarga quando você usa o ult. Não toma refresh a habilidade, você pode usar tudo novamente. Então, se você usa o ult, você tem que ter certeza que as outras suas habilidades não estão no tempo de recarga se você quiser usar elas logo depois. O ult não funciona em itens que são dropáveis quando você morre. Então, gema e rapieira divina. Então, midas funciona, você pode pegar a experiência, mas se você comprou a divine, a rapieira, não vai para a sua cópia. É isso. Não dá para você ficar na base, bota de teletransporte, manda a sua cópia, retidoto infernal. Acabou. Acabou com essa palhaçada. O que aconteceu? Ah, diminui o tempo de recarga do ult. Então, 65, 50, agora é 50, 30. Você pode usar mais vezes. Só que diminuiu também o tempo que a cópia fica ativada. Antes era 20 segundos e agora são 12, 13, 14 segundos. Não tinha cash point, era zero. Agora tem 0.15 de cash point. E aumentaram o ganho de força do herói e o ganho de inteligência. Agora começa a parecer que ele está um pouco mais balanceado. e para mim está começando a indicar que esse herói agora vai fazer muito bem a posição de suporte apesar de ainda não estar liberado no competitivo. Eu fico ainda com muito receio de ver ele sendo jogado. Poucas pessoas sabiam utilizar ele. A maioria deles acabava fazendo uma função de corpo devido ao ult e já que foi tirado, tem muita gente falando que adeus Midas, mas o Peders falou que a Midas continua normal. Acabou aquele spawn de BKB de 10 segundos sempre porque você não utilizava no herói original a Divine e acho que isso matou todo o potencial mesmo. Ali como suporte da Ipdessa, o que sobra para ele? Ele vai tentar dar um purge, ele vai tentar dar um dano, uma proteção de Miss. Eu acho que até um Oracle acaba fazendo essa função melhor para Danuk, ele tem Hill já também e daí eu fico só tentando imaginar como a ult dele poderia ser interessante como suporte para a equipe. Talvez uma Double Force Staff e Double Mechas não compensa porque elas não são estacáveis, mas a Pipe agora estaca como a gente viu, então talvez para uma line-up voltada 100% para a proteção de algum core, acho que valeria o investimento para esse Cabo, o Arc Ward. É, então, é para esse ponto exatamente que eu pensei nele. Mas, bom, acabou com aquele negócio, né, que a galera estava abusando, então começa a abusar, está muito OP, Ice Frog desce o martelo. Vamos lá para o Axie agora, o Counter Helix, então, a giradinha dele, o Beyblade, mudou de dano físico para puro. Por que de Axie fizeram isso no Axie? Mas, ok. Por que? E aumentou o dano dele também, pode parecer que diminuiu, mas a diferença ali de físico para puro acaba sendo um buff, na verdade, que ia de 100 até 205 de físico, agora vai de 90 para 180 puro. Então, ficou mais forte o Axie, foi buffzinho no Axie. Sim, aumentou bastante, né, a redução direta ali dos números está em torno de 10%, mas só o fato de não ter nada da redução da armadura já vale isso, fácil, fácil. É claro, ficou bem mais forte, mas eu ainda continuo preocupado com o lugar do Axie no meta. É claro que tem todos os itens que o Axie usava foram buffados, Vanguarda foi buffado, Beyblade, a cota de lâminas, a Blade Mail foi buffada, mas não sei, ele ainda precisa daquela blink, eu não sei como é que vai ser ele na offlane, em questão da armadura que ele tem, quem sabe um Axie posição 4, será que vai funcionar isso daí? Cara, eu acho que do jeito que está ele vai jogar até na posição 5, isolando a fonte inimiga, porque buffaram o Grand Strength, buffaram a HP inicial, buffaram a armadura, buffaram isso, buffaram aquilo, é o patch dele, cara, o Axie falou ou essa desgraça dá certo agora, ou a 6.88 e a gente vai ver Axie has been removed from the game. Deletado, se isso não der certo. Ah, é verdade. Eu não sei, eu gostaria de ver o Axie, eu gosto bastante do estilo de jogo dele, o que ele traz ali para a partida. É o herói mais, com maior educação ali do Dota, né, sempre dá bom dia, chama a galera de senhor, é um cara de, uma finese aí. Vamos lá, Bane, o enfraquecer dele, reduzir o custo de mana agora é fixo em 95, habilidade que ninguém usa mais no Bane, porque os outros estão mais fortes. É, mas está implorando, né, todas as skills do Bane estão com o custo de mana muito baixo. Então, cada vez mais Bane aparecendo. Aliás, já tem equipes que estão priorizando bastante o Bane, né, a NoDigree, eu acho que quase todo jogo se não tem Bane tem Bane na mão do Sindery. Então, tá aí. O Beastmaster, agora, ae, nerfs no Beastmaster, você tinha falado, né, do negócio da visão ali, Shaolin, então agora o Falcão dele, a redução da visão durante o dia, que é de 700 até 1600 unidade, agora vai de 500 até 1250, uma boa redução, e a visão de noite também, que era de 700 a 1000, agora vai de 500 a 950. Suficiente pra ele ou precisava mexer no outro bichinho também, no Javali? É, então, tem essa questão, eu acho que foi o suficiente, não precisava mexer tanto no Beastmaster, ele tá forte, mas ele meio que ficou sem tantas alterações por um bom tempo, até que foi transformado a skill de summonar os bichos quando ela foi dividida, mas mesmo assim, ele tem servido esse mesmo propósito tem algum tempo, só aumentando de 1 pra 2, o número de 2 pra 3 de Falcões, que dá pra ficar lá ao mesmo tempo, mas acho que tá ok, o Beastmaster, então era interessante. É, porque o Javali é muito forte na lane phase, contra suporte, mesmo durante a briga, eu acho que teve gente que falou que precisava do nerf do, se o cara liga a BKB, não toma o slow do Javali, mas não veio o nerf nesse ponto, veio o nerf só na questão da visão que o Beastmaster provém, que querendo ou não, era a coisa mais chata durante a partida inteira, né? Concordo, é muito pior você ter o inimigo adversário sabendo todos os seus passos ali de graça, do que você ter que chegar perto dele pra daí, ter que pensar em correr no Javali, você pode muito bem matar ele também, né? Ele tá tão incomodado. Bom, então é isso, Beastmaster nerfado, mas eu acredito que ele ainda continua relevante por ser um dos que aguentam muito bem a offlane e também consegue fazer jungle sem problema. Nós temos um buff no Bloodseeker, buff, 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 agora ele tem Setor de Agonins e o que faz no Setor de Agonins é que ele ganha duas cargas da ruptura com um tempo de recarga de 40 segundos entre o uso delas. Então você pode botar dois alvos ali pra sangrar agora, diminuíram o Cast Point de 0.6 pra 0.4, então sai mais rápido a magia e ele ganha mais força agora, 2.4 de força por nível. É, e isso é excelente, né? O Cast Point ali da ult, sempre você vê aquele Bloodseeker morrendo com as mãozinhas pra cima, então... E o fato de Agonins dele virar é meio que um Shadow Demon, né? Ele ganha aquelas cargas, eu até achei que viria três e não só duas. Acho que eles ficaram com medo de criar um monstrão, porque ele já corre pra diabo, ele tem visão global se baixar abaixo de um limiar e esse ganho de strength inicial por nível parece, pode ser muito forte. Deve dar uma diferença aí de uns 300, 400 de HP até lá, 25. E outra coisa que eu fico pensando, eu sempre teorizo bastante em cima do suporte 4, tudo que ele pode fazer ali pra equipe. Será que o Bloodseeker... É claro, não tem como negar que ele pode parecer mais viável ali no suporte 4 em algumas composições, porque ele tem buff de dano, ele tem um ult que você controla muito bem a movimentação do cara no meio da teamfight. Eu não sei se isso vai ser suficiente pra colocar ele no meta, mas eu acredito que ele pode aparecer mais situacionalmente agora. Mas que não vai ser mega escolha. Ah, no competitivo, situacionalmente eu até concordo, agora isso nos pubão tá me cheirando que essa desgraça vai voltar. Ah, pubão sim, como sempre. Pubão, o que aparece no pubão são as mudanças de heróis. É isso, mudou um herói e fez um negócio muito louco, bizarro, aparece no pub. Nos primeiros dias é certeza. O Axel, o Axel Willer falou assim, cara, do You Bleed, tipo, a Agnes do Bloodseeker, tinha que ter essa linha, tinha que ter essa voz do Batman. GG, cara, melhor referência. Bom, vamos pro Bounty Hunter. Nerf no Bounty Hunter, o custo de mana ali do Shadow Walkman é todo de 50 pra 65, muito bem-vindo, porque era muito fácil você ficar rotacionando com o Bounty Hunter mesmo no level 1 ali com uma poção da clareza só. Então, ok, agora tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. E tem uma mudança muito interessante que aconteceu aqui no Brewmaster, então algumas coisas. Agora ficou louco. É, então agora ficou louco esse Brewmaster, porque ele tem o Pulverize que ele tinha, mudou pra Demolish com o pandinha ali do ult de terra, né, que ele dá 150 de bônus dano pra estruturas, então ele bate forte em estruturas, o de terra e o de tempestade, o dano mudou de Pierce pra herói, e a armadura deles também mudou de forte pra herói. O dano do Earth, né, foi reduzido ali de 40 até 165 pra 30 a 90, só que é um dano agora de tipo de herói. E o dano também do... de tempestade também reduziu, vai de 20 até 60. e o dano do de fogo agora ia de 77 a 154, vai de 80 até 160, porque o dano dele já era do tipo herói. Então, resumindo, pedra e tempestade dão menos dano e o de fogo dá um pouquinho a mais de dano. É, mas tem essa questão do tipo do ataque, né? Exato. O Dota tá aí há muitos pets já simplificando demais o esquema, acabou aqueles 29 tipos de ataque, cada um dando dano extra, tendo redução contra um tipo de armadura. E agora que tudo vira hero, ele passa a ficar mais fácil pro jogador, que é o mesmo cálculo do teu ataque normal, pra cima do... o cara é inimigo, porque sempre foi um pouquinho estranho, Você via aquele Earth ou até o Storm com 165 de dano e parecia que não dava tanta... tanto dano, assim, o estrago não era tão alto. Eu fiquei muito interessado no Wind Walk agora do... Panda de... da Tempestade. 220 ali pode ser muito interessante pra quem consegue me crar isso no meu teamfight. Exato. Então, aquele pandinha da Tempestade que usa o Wind Walk, quando você batia no cara, né? O Backstab Damage dava 100. Agora ele vai 100, 160 e 220. E... também se beneficia de Attack Type Change. Então, teoricamente se você tem algum modificador de ataque passa por isso, né? Ou não? Exato. É. Acho que sim. Então, o Brewmaster ficou agora é... a ult dele é o Tchan do herói, né? Já era bom e pra quem souber me crar vai ser melhor ainda. Agonins parece que ficou muito, muito boa. Então, legal. Herói de Força. Tem mais mana, tem mais vida. Ult, tá bom. Então, tá aí. É o pet, cara. É o pet da porrada na... Agora sim com os braços e não o Mercotovelo. É o pet dos Monstrão? É o pet dos Monstrão. É 13, pô. 37 anos, pô. Vamos lá. Bristol Back também tem mudança. A passiva dele, né? Antes ativava quando ele recebia 230 de dano, agora 210 de dano. Isso daqui já tá reduzindo há algum tempo. e ele com Cetor de Agonins, a Cusparada que antes tinha uma área de 600, agora sim uma área de 700, que se eu não me engano era o normal da skill sem Cetor de Agonins. Então, agora tá tudo certo. Ele entra ali no meio, apertou a habilidade de cuspir, vai cuspir em tudo numa área de 700. 210 tal limiar de utilização do Bristol Back. Porque ele já tava dando muito ativação quando reduziram pra 230. Soma tudo aquilo que a gente já falou cinco vezes sobre o buff de early game e de heroise strength com esse bicho. E eu acho que se eu encaixar ainda o combo da MVP, o combo ali da Alliance de botar ele junto com uma Wisp, cara, fica muito forte essa estratégia. Pelo menos tá aparecendo, né, aqui, analisando as notas do patch. É, eu também acredito que tá cada vez mais viável o monstrão ali. E principalmente nessa estratégia. Quem souber jogar bem de I.O., olha, acho que pode se beneficiar. Vamos falar do Centauro agora que também foi buffado. Tudo que é herói de força foi buffado. Eu acho que não teve um que foi nerfado. Teve algum que foi nerfado? Não, foi tudo buffado pelo menos até agora. É. Tudo buffado. A lâmina de dois gumes ali dele, né, o Double Edge, diminuiu o tempo de recarga de 8 para 6. Então, você pode spamar mais aqueles 400 de dano em cima de todo mundo. E o Stampede, o ult dele, aumentou de 3.75 para 4 segundos. Então, buff, buff no Centauro, lembrando do buff que ele recebeu no patch anterior já em questão da passiva dele, né, o dano que ele devolve de acordo com a força. Então, buff, 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 Bem-vindo. É muito buff. Esse também é um outro herói que pode estar voltando aí para o meta. E eu quero ver, faz tempo que não aparece Centaur, né? Ele é muito ignorado nos torneios. Uhum. Delícia. Meg agradece. Ô, louco, Meg agradece a mudança que vai vir em breve ali. Bom, Shane, olha a mão de Deus aí, não cura mais por completo os Krips. Então, os Krips vão ser curados da mesma maneira que todos os heróis aliados. É, isso foi pesado, né? Principalmente depois daquele nerf que já teve para Agonis e acabou não tendo mais redução do cooldown, né? Na mão de Deus. Não me engano foi esse o nerf. E agora você, além de ter a cura com um atraso muito alto, você não pode curar seus Krips que você utilizava para fazer aquela subida no reground. Você pegava os monstrões ancientes e ficava ajudando o time também. Era ele muito difícil de ser levado e você apertava um botãozinho e acabou, né? A outra equipe. Acho que com isso o Shane pode acabar perdendo um certo espaço para Enchantress. meio que perder todo o espaço para Enchantress. É, eu concordo também. Esse é o que eu fico mais curioso das equipes para ver se eles vão continuar usando ou se realmente ele vai sumir. Porque ele apareceu muito forte de uma hora para outra e às vezes quando isso acontece o Ice Frog tende a dar uma bicuda na cabeça do cara para ele cair também, né? Direto. Bom, vamos lá. Clock. O Clock aumentou o dano da Battery Assault dele, da primeira habilidade lá. Ia de 20 até 80 vai de 20 até 95. Então não afetou muito no primeiro nível mas no level 4 ele está dando muito dano. 15 de dano a mais ali por tique, né? Do Battery Assault. E são quantos? São uns 18, não são? Por aí. Ele foi nerfando, nerfando isso e agora percebeu que foi demais e vai voltar agora a aumentar para o Clock. É, o Clock deve estar voltando um monstraço porque uma das principais builds deles inclui fazer a cota de lâmina que também está bem forte e ele vai ter o ganho extra de vida e aí o segundo buff ali também foi ali só para totalmente Game Breaker, né? Ô louco, Game Breaker total agora, cara. Uma mudança ali mínima mas que agora ao invés de empurrar 252 unidades, né? Os Cogs as engrenagens dele agora empurra 250 num período de 0.01 segundo a mais. É isso que mudou. Vamos lá. Ice Frog é um brincalhão mesmo, né? Seu 0.6. Meu Deus. O Crystal Maiden mudou ali a Crystal Nova então a explosão dela a primeira habilidade ficava em 12 segundos o tempo de recarga agora desce até 9 segundos no level 4 que é muito bem-vindo para a CM é uma ótima habilidade de controle de movimento ali durante a teamfight numa boa área da teamfight e a aura arcana dela no level 4 aumentou de 6 a regeneração para 8 para Crystal Maiden é outro que ele está bufando devagarzinho a CM A CM daqui a pouco vai ficar forte demais porque 8 de regeneração para ela tudo bem que não aumentou para o time mas mesmo assim ela vai poder simplesmente tacar a ult dela toda hora sem precisar ficar com medo de utilizar as outras magias então ainda rola principalmente ali um pouquinho depois da transição do early para o mid game quando a CM muitas vezes não pode ultar porque ela fez a iniciação ou até uma proteção de algum core do time e já ficou sem mana nesse momento ela não tem tanto item para aumentar mana pool dela então acho que vai ser bem-vindo principalmente nessa parte O Dazzle também mudou o toque venenoso dele a habilidade que muita gente ainda não upa mesmo com a redução de custo de mana que já teve agora tem um alcance aumentado de acordo com o nível vai de 600 até 750 unidades é uma posição bem segura para o suporte conseguir utilizar isso mas eu acho que convenhamos continua sendo a habilidade menos útil ali do Dazzle algumas equipes acabam priorizando essa habilidade sobre a cura mas eu meio que salvei isso dando certo quando eles estão tendo aquela vantagem eles estão dando snowball e estão contra heróis melee no outro time então bem-vindo né porque não está aí um buff interessante agora sim chegou o momento Death Prophet estava na hora de tomar uma bica na cabeça dessa fantasminha apesar de eu gostar do herói estava muito muito chato o sifão espiritual não dá mais visão do herói na hora que você usou o sifão espiritual mudou o dano de puro para mágico e não ultrapassa mais imunidades desculpa unidades imune a magia então está aqui aumentou o dano claro antes era puro agora é mágico então ia de 20 mais 1 até 4% agora vai de 25 de 1 até 5.5% então ele fala até aqui que dá basicamente o mesmo dano que dava antes porque agora tem a resistência mágica natural dos heróis a duração do sifão espiritual aumentou de 5 para 6 segundos e o buffer range reduziu de 300 para 250 além da força base da Death Prophet diminuiu de 19 para 18 está no lixo né simples assim finalmente mexeram porque late game era absurdo o herói os caras ligavam a BKB na teamfight vinham para cima de você você ligava sifão em todo mundo batia a Yose e falava vem negão vem porque nem estou sentindo o negócio núcleo octarine curando para caramba ninguém fazia nada nela eu quero ver quem que vai ser o louco de arriscar a pegar ela no mid porque basta um cachimbo na introspecção e o pouco dano que ela já dava ali com o sifão e com o enxame já agora está completamente negado sobra ainda ult dela mas ela ficou papel ela pode ser simplesmente alterada pela ativação de BKB pela ativação de Yose então vamos ver se é que ela vai considerar se é que os times vão considerar picar ela ainda nos próximos jogos então está aí Death Prophet nerfada Disruptor bufada aumentou a área do campo cinético 325 agora para 340 o Ramon agradece isso daí nós temos o DK também bufado o o sopro de fogo dele antes tinha aquela redução do dano do adversário que escalava de 20 até 35 agora está fixo em 35 desde o level 1 então um buff muito bem vindo o tempo de recarga mexeu um pouquinho ele era fixo em 12 agora escala de 14 até 11 mas essa é a habilidade que o DK normalmente coloca todos os pontos então não acredito que vai acabar afetando muita coisa e aumentou o dano base dele em 4 o importante é que não mexeram na duração do debuff do bafo de fogo e esses 35% já no nível 1 vai ser muito interessante para aquele momento em que o DK está ali próximo para dar o last hit ou para forçar um deny em cima do mid adversário o tempo de espera ali sendo trabalhado aqueles 2 segundinhos extras acho que vai ser bem compensado por aquela redução e ele acabar garantindo a finalização então tá tudo indicando mid é uma excelente lane agora para ele de novo desde que consiga fazer um bom controle de runa então bem legal draw ranger foi bufada o cash point do gust foi melhorado de 0.4 para 0.25 então a rajada de vento agora sai mais rápido da draw ranger ficou muito forte sim isso ficou bem interessante a draw agora consegue reagir alguém vindo para cima dela só 25 vocês vão até dar uma sensação de que não tem cash point porque o turn rate dela também não é dos piores então ela acaba conseguindo virar jogar o cara para trás e continuar correndo de uma forma bem excelente bom herói que precisava de nerf e eu achei muito interessante da maneira que o ice frog trabalhou o nerf no earth spirit eu realmente não sabia como mudar mas eu acredito que isso foi muito bom o stun dele aquela pedrada que você dá uma bica na pedra e acaba estunando o cara ele reduziu a velocidade que a pedra viaja antes viaja viajava 1200 unidades em um segundo agora ele viaja 900 unidades em um segundo ele não alterou a distância que a pedra chega ela só viaja mais devagar e também reduziu a velocidade de movimento dele que era 305 agora 295 nossa isso já dá uma boa segurada no earth spirit eu achei bom eu achei interessante ele não precisava ser muito alterado eu até tinha comentado em algumas outras transmissões de talvez escalar a segunda magia dele para não ficar aquele único pontinho abandonado no level 1 e nunca mais você acaba pegando no jogo enquanto não paga as outras skills talvez há uma balanceadinha nisso mas vamos ver se isso já não é suficiente para acabar reduzindo a taxa de escolha do herói bom agora aquelas mudanças engraçadinhas bem interessantes mexeram foi minha favorita eu testei essa daqui está muito engraçado está muito legal eu não vi cara eu só li GG então vamos falar earth shaker agora ele já tinha o cetro de agonies então o cetro de agonies ele acaba fazendo duas coisas continua com a alteração em relação ao ult e aquelas ondas secundárias do tremor que saiam e agora o encantar totem quando você tem o cetro de agonies ele vira uma habilidade de 900 unidades de alcance onde você pula no ar e vai até esse local onde você colocou o alvo na hora que você chega no local ele bate com o totem no chão e faz a habilidade então se você tiver a passiva upada você vai dar o stun naquela área e vai ganhar o buff do dano que você já pode atacar o cara e daí claro se você der dois cliques na habilidade você tiver ativado ali ele acaba usando nele mesmo e não tem que pular no ar e bater no chão para usar a habilidade se simplesmente você não quiser ir para cima de alguém Lebron Shaker diz no chat deixa eu ver se eu tenho o vídeo aqui cara passa o vídeo que eu preciso ver tá deixa eu procurar aqui nota 6.87 Earthshaker deve encontrar caraca meu irmão tá aqui vou mostrar para vocês então ali a habilidade falaram que dá para cancelar no meio da animação isso pode ser ruim se bem que o normal também já dá porque não poderia isso então vocês estão vendo exatamente o que acontece ele pula é uma área ali que você pode selecionar você cai no meio de todos os vêm e ó pum na hora que bate ele já utiliza ali o encantar totem ele pula terreiro com essa porra ele pula cara ele pula tudo velho é muito louco o bichão imagina o roxão ali você olha para cima tem um Earthshaker caindo na sua cabeça velho para que Blink cara roxa Agnes ele vai dar fogo o negócio é que é uma área de 900 né a Blink você consegue 1200 unidades esse daí são 900 unidades 1200 se você acertar na rende máxima sim se você acertar na rende máxima olha isso cara o cara é um gorila o cara está no eu achei que está no selva lá pulando de galho em galho mas isso é muito interessante porque é uma é uma opção diferente ao invés do cajado da força é claro que não tem a mesma aplicação do cajado da força mas você pode às vezes iniciar com uma Blink e até quem sabe fugir com essa habilidade ou você tem a opção inicia com essa habilidade se ninguém te atacar nenhum herói você foge com a Blink dá pra fazer muita coisa achei que ficou muito legal alguém tem que fazer a montagem do taunt do Zeus cara do Mario com isso aí o linho dele assim é o Donkey Kong agora é o Donkey Kong cara puta merda GG cara já valeu o pet isso aí pra mim eu acho que vai ser a mesma coisa do Sand King o Sand King mesmo depois do Sator Diagnis ele continua fazendo a Blink antes mas o Sator Diagnis é um item muito bom pra ele com aquele stun lá da Casa do Chapéu e ele pular com esse Encantar Totem eu acho que ficou muito bom pro herói não que vai colocar ele no meta e fala nossa é First Pick certeza porque esse daí ficou roubado não ficou uma opção muito bacana pra ele ai o chat cara o Lebron Shaker com o Aether Lens e a Agnes que instituiuou a Blink por causa da Range e só vai mas não é instantâneo dá pra ver ele vindo ali o cometa olha o bicho caindo do céu bom Elder Titan foi bufado ele tem o pisão dele agora aumentou o dano ia de 80 até 110 vai de 85 até 160 então um dano bem considerável agora se você conseguir pegar o do herói e da imagem dele e o o tempo pra acordar a unidade depois que leva o dano aumentou também de 0.65 pra 0.8 então buff no Elder Titan nessa habilidade que eu não sei se era menos upada porque eu já vi builds muito diferente e a gente não tem um volume muito grande pra analisar do patch passado porque ele simplesmente não aparecia eu acho assim que era a skill mais complicada dele porque precisa de muita coordenação pra você encaixar com o teu time e muitas vezes a galera acordava rápido mesmo e pelo menos um pontinho cedo ali na partida tinha e nesse nível 1 como a skill escala com o nível de ponto que você botou nela acho que é muito bem vindo vamos ver se ele volta acho que eu fico com você que ele não ainda não vai receber tanto amor quanto ele merece bom agora o nerf na Enchantress no ponto principal dela eu não acho que valia a pena mexer na Enchantress na capacidade de rotação de early game dela na velocidade de movimento eu acho isso muito bom só que o problema é que a Enchantress tinha um impacto muito forte no early game e um impacto absurdo no late game então mexeram exatamente na ult dela o dano agora a porcentagem ali ia de 15 até 25% e agora vai de 14 até 22% e o mais importante é que limitaram a distância máxima antes no patch passado já tinha a distância de 2.500 unidades então se o alcance fosse além de 2.500 unidades ele não ia dar mais que isso de dano agora reduziram para 1.750 eu vou mostrar para vocês o dano máximo que pode dar a cada ataque da Enchantress com ímpeto então antes dava de 375 até 625 que era muito absurdo agora vai de 245 para 385 então foi um nerf pesadíssimo nela é eu acho que ficou bem fraco agora para você se dar o trabalho de fazer uma Agarins para ter só 385 de dano puro então e olha já teve ali no chat e falou Hurricane Pike mais ímpeto igual range ilimitado mas esse range ilimitado não mexe no limite da habilidade da Enchantress então não adianta que não vai dar 5.000 de dano puro por mais que você esteja numa fonte e o cara esteja na outra fonte só vai bater 385 não afeta o Hurricane Pike não vai afetar esse limite que é do herói é isso então nem adianta achar que vai bater ali para mais de e antes mesmo no patch passado se tivesse o Hurricane Pike não passaria de 625 de dano puro então não tem isso daí então Enchantress é suporte de rotação early game muito forte mas não é o Hyper Carry que estava no patch passado vamos lá Enigma ajeitaram agora a conversão demoníaca que não funcionava no Javali e no Falcão ô louco não funcionava GG então se agora funciona beleza normal bugs era bugs então tá Enigma bufado por causa disso e por causa do Creepy Ranged que dá mais XP vamos lá Faceless Void recebeu alguns nerfzinhos o andar no tempo dele aumentou o alcance era 625 agora 675 só que o Cash Point diminuiu de 0.2 para 0.3 então sai mais devagar vai mais longe mas é mais devagar mexeram no tempo de recarga da dilatação temporal que ia de 36 até 18 segundos agora vai de 40 até 22 segundos então não dá para ele espamar tanto agora no Late Game e o Slow né a redução da velocidade de movimento da dilatação que é de 7 até 10 agora é fixo em 8 todos os níveis o Time Lock dele não dá mais dano duplo dentro da Cronosfera e ficou num dano fixo de 50 até 125 então foi um buff fora da Cronosfera ao longo de toda a partida mas um nerf dentro da Cronosfera mas se você pensar que tem que ativar eu acho que foi um bom buff no geral fazer ele ser menos dependente ainda de RNG já que já tirou Backtrack naquela última atualização e o Cetro de Agonins agora não aumenta mais a duração da Cronosfera só a redução do tempo de recarga era um segundo a mais era bem forte mas ainda assim só o fato de você poder lutar a cada 60 segundos você praticamente tem uma defesa garantida com uma Crono acho que ainda vale muito o item para o Void não muda muito o jeito de jogar ele não só tem que tomar cuidado com esse 0-3 no casting point do timeout que eu acho que vai ferrar muito e do 625 para o 675 ali na distância eu acho que é para compensar o tempo extra que você fica ali caçando a skill Bom, Void no patch passado a gente já viu nesse finalzinho que ele estava caindo de popularidade então acho que ele deve continuar na mesma ou até ser escolhido cada vez menos porque acho que outros offlanes vão aparecer mais aí que o Void acho que mais por esse motivo que outros foram mais bufados vamos lá Gyrocopter também é uma coisa a coisa mais bizarra que aconteceu bom, primeiro eu vou falar que reduziu o dano base dele em 4 então coitado dele agora na lane phase e ele mudou também um pouquinho o setor de Agnes então ele continua com aquele alcance global do míssel o aumento do dano do míssel só que agora ele tem como se fosse uma side gunner uma arma lateral que atira automaticamente numa unidade aleatória numa área de 600 unidades a cada 1.4 segundos é isso mas não ataca quando está invisível ou ele está desabilitado pelo break então resumindo você faz o setor de Agnes você ganha um ataque extra cada 1.4 segundos você pode ficar parado do lado do creep sem atacar que ele vai escolher um creep automaticamente para você ir atacar eu vou até mostrar para vocês aqui como funciona isso daqui deixa eu ver o que tem tem aqui do Holy Rex é bacana então olha ele está andando do lado de todo mundo não tem ataque nenhum ele pega o setor de Agnes e olha ele não mandou atacar ele está andando e está atacando um herói aleatório ali dentro dessa área de 600 unidades agora ele ativou o Rocket Barrage e começou a atacar normal e mesmo quando ele está atacando normal e utilizando a artilharia de foguete ele tem esse ataque passivo agora e olha a área do ataque passivo está vendo é assim e eu vou confessar que eu não faço a mínima ideia porque fizeram isso e eu não acredito que vai aparecer setor de Agnes no Gyrocopter o Shaolin teve que dar uma saída mas daqui a pouco ele está voltando aí ele comenta para vocês o que ele achou do Gyrocopter mas foi uma coisa sei lá engraçada que o Ice Frog tentou fazer mas que coisa nada a ver na verdade bom o Huskar a passiva dele aumentaram a velocidade de ataque que ia até 280 agora vai até 340 então um buffzinho no Huskar mas ele é um herói de força não é de combate corpo a corpo então acho que ele não foi tão beneficiado assim nesse patch isso daqui não deve mudar muita coisa para ele e aí sim nerf no Invoker porque estava precisando então eu até conversei com o K13 antes aqui sobre o Invoker no geral ele falou que foi nerf claro porque agora ele não tinha cashpoint agora ele tem cashpoint nas habilidades normais dele nas 10 habilidades dele lá era 0 agora estão 0.05 o Cold Snap agora você pode dar Dispel no Cold Snap o tempo de recarga ali do Andar Fantasma do Ghost Walk aumentou de 35 para 45 segundos e uma das mudanças principais foi a visão quando você mandava Tornado ele tinha uma visão de 600 unidades agora ele só tem uma visão de 200 unidades que é exatamente aonde o Tornado passa então o Tornado passou ele não vai enxergar quem estava do lado antes enxergava o que era muito bom para a equipe iniciar via o alvo pulava em cima e iniciava rapidamente e pode falar um abraço em Volker abraço em Volker mas é isso eu achei que o Nerf nele vinha mais de leve mas o Sfrog não segurou não acabou com tudo com a agressividade dele com o dano controle escape um abraço então fizeram isso diminuir a inteligência base e também mudaram como funciona o espírito forjado porque a vida e a mana era baseado no Exhort e Quas e agora a vida e mana é baseado no Quas Exhort então eles inverteram isso daí então vai ser um espírito forjado com menos HP e o que o K13 falou para mim é menos HP a partir do level 8 então ele continua forte até o level 8 porque a evolução do Exhort e do Quas eles são feitos mais ou menos da mesma maneira mas depois disso realmente começa a ficar bem menos impactante que é quando o invoker começa a fazer realmente uma rotação pesada na lane phase ele continua bom com essa build mas é só com isso Quas o Ex ali o tornado foi nerfado e a inteligência dele também foi reduzida de mais de 22 para 16 é isso aí foi pesadíssimo cara o bicho ali vai ser um demente na fase de linha imagina ele contra um AD que dó que vai ser o matchup é mas estava na hora né convenhamos todo mundo estava spamando todo mundo vai tarde cara vai tarde vamos lá Jaquiro ah que delícia Jaquiro cara ficou engraçado mas Jaquiro continua sendo Jaquiro né coitado espaço dele no pet no meta aliás desculpa bom a distância do macrópiro era 900 agora são 1400 unidades então vai longe pra caramba esse negócio o macrópiro antes você podia dar target numa unidade agora não pode mais o que é ótimo porque na verdade você nunca queria dar target em alguém você queria jogar numa área e as vezes sem querer acaba dando target em um bicho e agora a duração do macrópiro com cetro de agonins que eram 20 segundos agora ficam 30 segundos o macrópiro no chão estendido lá queimando todo mundo o que é bem absurdo isso é e não precisa mais agonins pra ter esse aumento monstruoso é do alcance né é e que o jaqueiro ele ainda acaba sendo esquecido a gente viu ele jogando como HC acho que foi na Starladder não foi agora na ESL mesmo foi na ESL até lembrava que era recente mas foi caramba e ele não deu certo mas espero que com essas alterações uma PDS mexeram só na ult dele não mexeram em nada na segunda magia e na primeira que eu acho que precisa de alguma modificaçãozinha talvez aumentar um pouquinho o tempo do caminho de gelo diminuir ainda mais o cast point acho que o jaqueiro ainda sofre com isso é tudo muito lento disso aí e se desse uma melhorada nisso e não mexesse na ult eu acho que já tava 10 de 10 como jaqueiro core isso daí eu acho que não afeta muito porque não vale a pena você ruxar um setor de agonis por isso parece que ficou bem bonito mas eu acho que ele vai ter mais utilidade na hora que você estiver subindo na T3 do adversário porque 30 segundos pra você trabalhar ali na subida de high ground já é bastante tempo então se você tem um jaqueiro ali na posição 4 de suporte que conseguiu fechar um setor de agonis ali com 30 minutos de jogo mais ou menos e você bate um macrópero pra impedir que a equipe adversária venha com tanta confiança em cima de você eu achei esse a melhor coisa que você pode fazer com o jaqueiro mas ele HC mid mesmo offlane eu fico preocupado pelas todos os outros pontos ruins que o herói ainda tem quem sabe o juggernaut agora tá a sentinela de cura dele ele segue o juggernaut assim que você usar igual o signo gélido do tusk na hora que você usa né por coisa base ele seguiu o herói a sentinela também vai ser assim com o jugger mas você pode micrar da mesma maneira do mesmo jeito que funciona o signo gélido do tusk segue? o do tusk segue? como assim? é eu já tenho o costume de apertar F selecionar e já clicar no meu herói eu nem sabia que seguia se você usar ele segue normal dá pra economizar uns cliques aí economizar uns cliques é quando tá jogando de suporte eu uso e já manda ali em cima da equipe adversária vai me criando em cima do seu HC que tá lá na frente mas ok mas bom saber bom Keeper of the Light agora faz parte do clube do Seninha junto com a Enchantress acho que passou né não Enchantress é 335 também ah achei que era 330 então são os dois mais rápidos a lona ali fica um pouquinho atrás dos dois não sei porque isso mas legal Kunkka agora o dano dele é ao longo do tempo né é dado em 8 ticks ali porque antes o dano era dado na metade da habilidade na metade inicial e na metade final então agora fica mais ao longo do tempo ali da descarga dele então o cara subiu ele vai perdendo HP até cair no chão ele perdeu todo o HP da habilidade e o duração do Stam mudou de 1.53 para 1.6 então aumentou um pouquinho e reduziu a mana do Torrent era fixa em 120 agora vai de 90 até 120 e aumentou a armadura em 2 aí Shaolin você que spamou Kunkka Support durante um tempo tá ficando mais bonito? nossa cara tá delicioso Kunkka Support foi o que fez eu pegar o 5k e dá até vontade de jogar com ele de novo essa alteração do custo de mana dele ser mais baixo ainda que foi o que acaba sendo ali os primeiros níveis do Kunkka né o pau x o pau um pontinho só às vezes ali no Torrent só para ter o setup então esses 30 de mana economizados é uma delícia cara herói de força combate corpo a corpo não vamos mais falar disso daí é né blá 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 e olha Legion Commander também teve alteração aqui antes quando você duelava você podia dar desarme ou ethereal que não importava ela tava duelando e ela queria brigar agora altera isso daí então quem tiver desarmado ou em ethereal ou mesmo em hex né na forma de carneirinho ou sapinho não vai atacar então é um nerfzinho ali que veio e a duração do Cetro de Agonins aumentou era de 4.75 até 6.25 agora vai de 6 a 8 então aquela Legion Commander Jungle que vocês tinham tanto medo, no competitivo estou falando no competitivo, no pub duvido que a Legion Jungle vai fazer Agonins porque é muito louco, eu quero x1 ali no rio de 8 segundos mas no competitivo eu vejo alguns usos para tentar ruxar esse item e você dá disable em um herói adversário por 8 segundos porque você não sofre influência de nenhum dano de fora então dificilmente o cara deve conseguir matar a Legion Commander e a Legion Commander ele mas você removeu o cara da teamfight durante um bom tempo e se for um suporte importante ok, você remove o suporte importante e ainda corre o risco de matar ele sozinho eu ainda fico com receio absurdo de qualquer Agonins numa Legion Commander eu ainda estou para ver se isso dá certo não que vá aparecer no meta contudo, mas eu acho que é um item que está mais viável nela para essa posição mesmo para a Filene dependendo e outra coisa que acabou afetando ela agora é que o Ark não, não é o Ark é o Ark Warden e ele tem que encaixar o campo magnético vai afetar ela pode ser interessante também de ver ah, o... não, desculpa só pulando de herói aqui, né vamos lá estamos quase batendo o tempo estamos certinho no tempo aí senhoras e senhores Lich, agora o Slow, né da primeira habilidade e do Ult eles são independentes então eles podem estacar então se você joga o Ult e joga a explosão de gelo em cima do cara ele vai ficar andando que nem uma lesma agora e o Ult não pula mais em zumbis o que é muito bom isso daqui porque se aparecia com o Lich se o cara pegasse andar abraça, né seu Ult não ia ter fazer absolutamente nada na teamfight agora faz é, e isso foi dois buffs fantásticos, cara eu acho que até o do dos Slows agora estacarem ser tão forte quanto de não pegar mais os zumbis então acabou aquele insta counterpeak de Undyne só por causa que a Lich apareceu e aí vem aquela história, né mudança de alteração na experiência começo de jogo o creepzinho ranged só não é muito interessante pra Lich lá no meio da teamfight quando a Lich vai com pouca mana acaba pegando o creep ranged por causa que não recupera tanta mana mas lá na fase de linha no começo é certa a escolha é, então ficou ótimo ali pra fazer uma dual mid agora com o Lich fantástico bom Lifestealer acabaram com a palhaçada ali do level 6 dele, né agora o infestar só pode você só pode usar em ancestrais no level 2 ou level 3 do ult então só a partir do level 11 acabou acabou meu Lifestealer posição 4 foi jogado pro saco e daí pro Icefrog falar não vou fazer um carinho no Lifestealer ele aumentou o ganho de força dele de 2.4 pra 3.0 então tá ali mas eu acho que mesmo assim o Lifestealer tem espaço no competitivo porque não eram todos que abusavam dessa mecânica de entrar né se precisasse você entrava ali pegava um dragão e fazia o estrago mas ele tá sendo utilizado por algumas equipes chinesas mas pela imunidade a magia e pelo dano rápido que ele tem no começo do jogo e todos os itens que o Lifestealer faz foram buffados buffou o bracelete de mordígia pra ele buffou a Sanji Asha e apareceu aquela eco blade ainda por cima é e junta isso com o ganho novo de força dele o bichão deve tá vindo aí com com tudo Armlet é um dos poucos heróis que ainda faz então ele vai ganhar aquele extra de armadura já pensou esse Lifestealer aí vindo pra cima de ti com quase 20 de armadura bem cedíssimo no jogo exatamente então tá bem forte olha Lone Druid né agora o Entangle dele usa aquele Pseudo Random Distribution pra não acontecer do urso entrelaçar o cara 3, 4 vezes seguidas então pra ficar um pouquinho mais tranquilo vamos dizer assim e reduziu também o dano do Battle Cry que era 90, 120, 50 né a habilidade que ele ganha no ult quando ele tá na forma ali do ursão agora é 70, 100 e 130 então um nerfzinho bacano do Lone Druid acho que precisava né concordo foi na medida certa bom Luna aumentou o ganho de agilidade 2,8 pra 3,3 ganha 0,5 de agilidade extra por nível é interessante mas não muda tanta coisa assim na Luna acho que continua do mesmo jeito exato Magnus a regeneração de HP dele aumentou de 0,25 pra 0,75 e o dano base aumentou em 4 é um dos que encaixa em tudo que nós já comentamos sim literalmente o melhor agora offlane melhor midlane do Dota ganhou meio meio de regen por segundo o cara não morre mais agora não morre mais cara please nerf né tô louco certo vamos lá a medusa também tem mudanças né a amplificação de dano agora através da ult que escalava de 30 a 50 agora fica em 50% de dano físico extra no ult a duração mudou de 6 que era fixo agora vai de 5 até 7 então tá mais forte ali no level 16 só que a redução de velocidade de movimento caiu era de 50% caiu pra 35% então tá muito mais fácil você fugir da medusa no ult é ela que tem um pequeno probleminha ainda de farm pode ser muito fácil alterada ali na fase de linha a galera não deixar ele crescer só que assim como ela é fácil de alterar na linha ela pode recuperar na jungle muito rapidamente e ela ficou melhor no late game né a redução ali no movimento acaba não sendo tão pesada se você pensar que vai ter alguém do time criando o ambiente necessário pra ela poder lutar e o 50% de dano amplificado já pode acabar sendo útil porque o nível 2 dela ficou mais forte porque tem uma amplificação maior o dano tá sendo o mesmo e agora ali o nível 16 fica 10 de 10 bom vamos lá mipo aumentou o dano base dele em 4 então um pouquinho melhor ali pro mipo e agora vamos falar então do setor de agonis da mirana né ele é que vem da escolinha do gyrocopter do farm passivo setor de agonis da mirana o que que faz passivamente vai ativar o star storm a chuva estelar a cada 8 segundos e se não tiver ninguém próximo essa magia vai esperar aparecer alguém pra ela ativar pra entrar ali no tempo de recarga não ativa se o inimigo não tiver vendo você pra não ser pego né se você tiver invisível ou fora da visão do adversário e coisas que quebram passivas acabam quebrando isso daí vamos mostrar pra galera então uma coisa bizarra tá ali vocês estão vendo a mirana e ela leva o nível atual né da sua chuva estelar obviamente então olha ela andando e cai a chuva estelar não consome mana não entra no tempo de recarga da habilidade normal dela então depois de que passarem 8 segundos vai cair mais uma chuva estelar na cabeça da galera e a chuva estelar que ativa aquela segunda ali né com um dano reduzido então é isso olha só que bonito o que que você acha disso eu tô vendo aqui pelo feed é roupado demais é um item que dá HP dá status bem é algo que a Briana precisa aliado ainda o buff do pulo dela cara é muito forte pra dar chase e eu só senti a falta ali de algum indicador de quanto tempo tá faltando de cooldown dessa starfall até de que o próprio jogador da Mirana possa saber como é que tá a situação é ele vai ter que ter o time na cabeça bateu ele tem que contar 8 segundos ali mas eu acho que é algo que ele vai acrescentar na verdade depois mas a pergunta fica isso é o que pra uma Mirana suporte é pra uma Mirana core cara eu vou pra uma Mirana core com isso aí eu acho que aquelas lineups que não tem os heróis com tanto HP e que tem uma deficiência de BKB é um item que você faz pra auxiliar a tua equipe a dar snowball então tem que ser o mais rápido possível eu acho até que você faz a Mael e já começa a Agnes eu arriscaria tentar essa build aí no pulmão pra ver como é que sai e fazer véu da discord ah não aliás se você tiver um outro herói que possa fazer véu da discord isso daí também vai muito bem né porque é uma habilidade que tem um dano mágico altíssimo em área isso porque você pula bate a passiva e você bate a habilidade então você deu o que 600 dano mágico em área ali já em todo mundo que tá no alcance eu achei legal eu achei pelo menos muito melhor que o do Jirocopter que eu achei completamente inútil mas tudo bem é o do Jiro eu também não gostei em nada se fosse pra ser piadinha do Ice Frog ele tá rindo sozinho lá e não pega não ativa quando o herói inimigo não tem visão de você né então Eevee High Ground essas coisas aí esquece exato tem que se expor esse é um probleminha bom teve mudança no Morphling o dano da réplica dele aumentou de 50 para 80 e o cooldown ali do híbrido né que é o do Setor de Agnes reduziu de 120 para 70 o buffzinho no Morphling não acredito que vai afetar muita coisa porque ele continua basicamente o mesmo herói Naga aumentou o dano da ilusão que ia de 20 até 35 agora vai de 25 a 40 aumentou também a cura do Setor de Agnes nela cada tique ali ia de 8% do HP total agora 10% do HP total e a canção ali da sereia afeta unidades também como os Golems que não eram afetados antes então o Managa Support está ficando bonita agora pelo menos com o Setor de Agnes aumentar essa cura em 2% por tique é praticamente você o que resetar ali uma Tink Fight para a sua equipe acaba voltando ela para a situação de suporte que eu acho quando ela acaba funcionando melhor pelo menos para a gente assistir a gente não dorme vendo aquela Eternal Invy farmando horas e horas e acaba auxiliando também o Dota nesse momento que tem dificuldade de experiência aquele 1.0 nível 6 da Naga já acaba sendo mais efetivo se ele conseguir virar uma Team Fight só comentando ali do Morph essa redução no Hybrid e o Replicate o dano aumentando acho que ele acaba ficando mais interessante contra a Cores de Millie da outra equipe também por exemplo o Sven seria um herói que seria muito bom você ter aquela cópia com esse dano quase que 100% é isso isso é interessante mesmo agora que você fica será que isso não que seja suficiente para voltar aquele Morph em offlane mas já tinha discussão do Morph em offlane fazendo Agonins algum tempo atrás ele nunca apareceu porque o meta não favoreceu não é mas eu não acho que esse meta vai favorecer para esse tipo de herói apesar de ele mas para a posição 1 eu acho que ele ainda tem uma chance é eu concordo bom Nature's Prophet estava precisando um nerfzinho também né então o que aconteceu são que as árvores agora dão mais ouro muito obrigado era 14 a 20 agora 18 até 24 e a visão das árvores reduziu bastante antes era mil de dia e 800 a noite agora ficou fixo em 500 só a visão das arvorezinhas ainda bem que delícia e agora finalizou as reduções de visão no Beastmaster no Furium e nas Wards então aquele game que estava acontecendo na 6.86 de domínio de mapa desde cedo na partida só por causa dos heróis que estavam sendo priorizados como o Furium e o BM obviamente acaba tendo essa pequena mudança vamos ver como que vai ser redefinido esse novo metagame está apenas começando o dia as equipes devem estar ao máximo lateralizando para isso bom mudança no necro também foi o ult dele agora antes era fixo em 30 segundos o tempo de cooldown que adicionava para quem ele matava e agora vai de 10 20 até 30 segundos no nível 16 o que é fantástico se você vê um necro vindo para cima e você é um suporte você morreu para isso mesmo um core quando morre para isso no early game era muito muito cruel mas aumentou o dano então era 0.4 até 0.9 agora vai 0.6 até 0.9 mas eu acho no geral um nerf na verdade principalmente aquele tempo ali da morte extra é o ótimo que eu acabei de falar foi do dano que aumentou mas realmente só de você estar mandando 10 ou 20 segundos a menos acaba perdendo um pouquinho o propósito de um necro casual agora eu acho que ele só aparece mesmo para tentar calterar a Spectre ou algum outro herói que seja totalmente independente do buyback que a equipe consiga pensar já no momento do draft eu acho que ele não tem muito espaço não bom eu também acredito que não o Nix Assassin a carapaça dele agora que antes não previnia o dano quando uma unidade imune a magia atacava você agora esse funciona sim então é um buff em cima do Nix Assassin e outro buff foi que ele regenera mais ainda agora a regeneração base dele que era 2,5 subiu para 3,5 alguém quer que o Nix Assassin entre de vez no meta eu acho que ele gostou das aparições ali do nessa última ESL acho que ele viu o Universe tomando um sacode com o Nix o Scandal pelo menos ganhou da Secret daí e resolveu dar aquela ajuda operária interessante essa alteração da imunidade mágica que pelo menos não faz o Nix tomar o dano acho que mais do que aquele 1.1 extra no HP regen bem interessante fazer o Nix conseguir ficar mais durável ele depende muito dessa skill ele vai inclusive inv ele pode utilizar a única habilidade que ele pode utilizar sem perder o efeito da vendetta e acaba dando aquela segurança vamos ver vamos ver bom Omni Knight acho que um nerf que precisava a aura de DG dele não atravessa mais imunidade mágica então não adianta ele ficar do lado correndo do cara da BKB que ele vai conseguir correr agora não acerta mais isso daí impacto em competitivo é pequeno mas isso é principalmente impacto em Ranked que a porcentagem de vitória desse herói é muito alta é muito alta é acabou ferrando muito o impacto do Omni ainda é forte nerd game então as equipes vão ter que adaptar esse pick pra fazer uma agressividade e talvez mudar ali um ou outro item na evolução bom estamos chegando próximo do final aqui vamos falar do Oracle agora que ele tem Cetro de Agonies pro Oracle e o que o Cetro de Agonies faz pro rapaz ele reduz o tempo de recarga das chamas purificantes que normalmente são 2.25 segundos já é bem baixa ele diminui pra 1 segundo e ele diminui o cash point de 0.3 pra 0.1 por que? então resumindo pra que? você pode curar absurdamente um aliado seu ou você pode nuca absurdamente um adversário seu é isso ficou muito fácil no level 7 se por acaso você conseguir ter um Cetro de Agonies você dá mais de mil de dano em cima do herói é peraí esse é o ponto talvez a gente acabe vendo Oracle Midi com essa desgraça de Agonies era o que eu tava pensando porque é muito é é absurdo cara e essa foi a alteração que eu achei que foi a maior sem sentido do patch que ficou forte demais e é o que o Ramon até falou meu agora é tipo muito fácil no tempo né ali de daquela segunda habilidade que você impede o dano do cara de você bater quatro curas no seu aliado você regenera o HP inteiro dele com isso porque ele não vai receber o dano ele vai ficar desarmado mas você regenerou o HP inteiro do cara o cara pode tomar o combo que for também o Oracle ulta pra cima dele e ele consegue voltar o cara com o HP inteiro eu duvido que você crie um um combo de cinco heróis do Dota que o Oracle não consiga segurar na ult de Agonies se não bloquear o Oracle né obviamente e isso me lembra que o Oracle vai voltar aos tempos de Dota 1 cara onde ele fazia um mid 5 a build totalmente agressiva de dano mágico e inclusive com o Dagoom Dagoom 5 tá ali preparem-se para o Oracle ficou bonito bom Outward Devour o cara que precisava de Nerf e Ice Frog voltou atrás no que ele tava bufando então o roubo de inteligência da Esfera Arcana ia de 2 até 5 agora vai de 1 até 4 então ele voltou acho justo é mas não porque era no começo no começo era de 0 até 3 eu acho daí ele bufou de 1 até 4 ele bufou de 2 até 5 falou eita quebrei o boneco então agora voltou e o custo da Esfera Arcana que eu achei o mais interessante ele vai aumentando de 100 até 160 porque tinha muita gente upando essa habilidade até no máximo ficando com 2 pontos na passiva e não faltava mana para ele agora corre o risco de faltar mana ali no vamos dizer próximo do level 8 level 9 ou level 10 do Outward Devour ou um pouquinho antes até é um pouquinho antes disso daí principalmente na Lane Phase desculpa e se esse OD continuar aparecendo ele vai ter que abusar daquela build no Talismã até a build do Akla ou Tambor para ter mais status para poder continuar usando eu acredito que eles vão acabar deixando no nível 2 essa Orbe Arcana e acabar priorizando mesmo a passiva e um ou dois pontinhos ali na prisão vai ser bem híbrida essa nova build do AD é e outra coisa foi o alcance da prisão que também era muito forte nossa a gente narrou diversas partidas na ESL1 que o cara ia para cima de um herói e chegava o Outward Devour bania ele de uma posição segura de 450 unidades só com 1 ponto agora caiu para 225 unidades no level 1 então o Outward Devour vai ter que ficar do lado do cara para banir e ele pode virar o alvo de repente da gank ali que está acontecendo muito mais fácil então está aí precisava bom Phantom Assassin a adaga sufocante dela não tem mais aquele dano puro mudou o dano da adaga agora o dano é fixo em 60 e vai escalando de 25 até 70% do dano do ataque da PA não do dano base do ataque da PA do dano do ataque da PA então conta rapieira isso conta tudo extra e continua com aquele negócio todos os efeitos que você tem tem a chance de passar para a adaga se for de porcentagem ou se for de 100% passa para a adaga e o turn rate dela aumentou de 0.4 para 0.6 alguém quer PA também no meta o que é excelente sempre quando eu acabo pegando a PA no comecinho do jogo até acho que estou com um lag porque esse turn rate de 0.4 era nojento mas 0.6 acaba facilitando também aquela coisa que a draw tem de poder estar correndo em uma direção virar atacar magia e voltar então dá para trabalhar com o kite dá para trabalhar com o posicionamento de entrar e sair de fogo e só tem um probleminha pelo menos a fase de linha da PA o farm acaba ficando complicado o fato dele perder o dano puro era muito forte contra a catapulta você conseguia também descer mais da metade da vida do creep com a adaga no nível 4 então agora vai ter que ter um cuidadinho na hora de abusar isso na lenda ela na teamfight ficou muito boa eu acho que já tinha espaço para ela no meta e agora tem mais com a mudança também ali da abissal é tem isso e o early game também da PA antes ela poderia solar algum offlane ou até mesmo suporte que tivesse num posicionamento não muito bom bastava uma daga um crítico puro dava muito dano você ainda dava uma blink mais um ou dois hits e o cara cair acho que isso aí acabou também a PA vai ficar muito mais fraca no early game e muito mais forte no early game consequentemente é no late game né é então vamos lá vamos passar para a fênix agora o cetro dela cetro de agonis agora também aumenta o número de ataques que precisa para quebrar o ovo o que é ótimo para a fênix porque você colocava um aliado lá dentro e os dois de vala então agora são 7, 10 e 13 ataques deu uma melhorada pequeno buff na fênix mas continua da mesma maneira ali no meta mas quanto que era o normal era 6, 8, 9 11 né no level 3 então aumentou 2 ataques beleza Puck a velocidade do orb ilusório aumentou em 1 mas frog cara ele não zoou o dark city ele resolveu zoar Puck não mano mano não tem vídeo disso aí eu nem quero mostrar vídeo disso daí cara foda-se ok próximo Pugna Netherward agora trata ilusões como creeps para calcular o hit não entendi muito bem essa mudança é só na hora de contar o dano que a habilidade deu porque não altera muita coisa é o Pugna é o Pugna sentinela anti-magia dele sim é como se fosse a tumba a ilusão não conta ou precisa dar 3 ataques ah tá ilusão são tratados como creep ah tá como creep para quebrar a sentinela dele tá verdade isso pronto nossa eu estava bugando aqui GG GG então Razer agora o static link o elo estático quebra numa distância maior agora né então precisa de 100 unidades a mais então fica mais difícil você fugir do Razer agora com o elo estático ele fica mais tempo grudado em você porque é só a distância que quebra o elo estático do Razer então ok Rick foi adicionado para o modo de capitães então agora podem jogar com o Rick no competitivo aumentou o dano do blink dele que ia de 20 até 80 agora vai de 60 até 120 então um level 1 muito forte o ult dele que é o tricks of trade reduziu né melhorou o cast point então sai mais rápido a habilidade e diminuiu o tempo de recarga que era fixo em 40 agora 40 35 e 30 não o que você acha do Rick eu acho que ele está viável ele ainda aparece às vezes como um pique de surpresa nas ranqueadas da vida e se o cara tem a noção do jogo consegue fazer uma boa fase de linha com ele ali ele tem muito potencial de carregar porque sabe como é né suportes acabam vacilando com controle de visão o dano dele é muito alto porque ele tem um bom ganho de agilidade mais aquela magia que pode brincar pra cima da galera e dar o bônus e quando o bagulho começa a ficar feio ele ulta e sempre tem um cara que acaba garotando e morrendo ali acho que vale o Rick ter uma chance de voltar na partidinha eu acho que esse vai ser um dos heróis que a galera vai realmente querer testar pra ver qual que é a viabilidade dele no competitivo Loda Loda esse é o ponto bom vamos lá Rubik alterou ele foi buffado no geral em todas as habilidades dele ali Fade Bolt dá mais dano o campo nulo resiste mais e o turn rate dele melhorou ok alguém quer o Rubik de volta o Wise Frog tá desfazendo os nerfs que ele fez em 2013 é logo depois que o Dendy fez o deplay jogando de Rubik o Fade Bolt naquela época dava uns 320 de dano daí ele foi reduzido pra 300 e agora tá voltando aí só que eu acho que o principal buff dele foi o do turn rate ali 07 tá muito delícia dele se posicionar conseguir escolher e fazer uma movimentação ali no meio da TF pra conseguir utilizar uma ult roubada então então tá buff no Rubik o Sand King também recebeu buff pra mim na minha opinião o Sand Storm que é a fumacinha da areia dele antes ia de 20 até 80 exatamente agora é fixo em 50 50 segundos é mais que o suficiente eu acho que ninguém ficava de 60 até 80 segundos então nunca cara level 1 começa a ficar viável já pra ele fazer jungle até stack e farmar demora um pouquinho mas ele consegue farmar com 50 segundos então tá de boa consegue sim é isso aí mesmo o Shadow Demon também foi buffado em a disrupção dele a primeira magia ali agora dá mais dano as imagens geradas e o Capturador de Almas também reduz o cooldown de acordo com o nível então alguém quer que o Shadow Demon comece a aparecer mais e eu vou falar que eu já achava o Shadow Demon muito viável no patch passado eu acho que é um daqueles heróis que são mal utilizados ainda pela equipe e tem espaço no patch tem espaço no meta desde quando acabaram reduzindo a visão que ele tinha com a terceira magia ele foi abandonado pelas equipes porque a visão tava sendo muito importante nesse meta e acho que rolou até um desprezo nesse ponto que você falou eu concordo que ele tava forte a Agnes dele já tava muito absurda você ter três possibilidades de utilizar era um counter direto pro homem só que isso acaba acontecendo mais nos pubs quando tem homem no outro time você pega Shadow Demon e estão in mas vamos ver se ele ganha mais algum amorzinho a gente sabe que o começo de jogo tá complicado os heróis de forças tão fortes e essa amplificação aí pode ser muito vantajosa de se ter ao seu lado e olha tem mudança no Shadow Fiend vamos ver se ele volta pra quem tá cansado do Shadow Fiend o Hacking das Almas dele o Ult a distância das linhas ali que viajavam ia aumentando de 975 até 1025 agora é fixo em 1000 então eu acho que no geral não acaba afetando muito fica elas por elas o Hacking das Almas ali a área que começa starting wide era de 75 até 125 então agora ficou fixo em 125 então é buff e o Hacking das Almas o final do Cone ali que começa então o Cone tinha 400 unidades e até 450 agora fixado em 425 então é só deu uma mexida no Ult que acaba não afetando tanto na verdade acho que continua a mesma coisa eu acho que dá uma tipo lá pro final do jogo não dá uma modificada mas lá no early o dano tá melhor distribuído acaba ficando em mais mais vezes então acho que fica interessante mas ainda tá muito ruim cara Shadow Dino tá quebrado destruíram a primeira magia dele é então ele tem o Cetro de Agnes que aumenta a Necromasteria o máximo de Almas de 36 até 46 então dá um boost de dano muito grande mas Shadow Fiend você vai realmente querer fazer um Cetro de Agnes principalmente para aumentar a Necromasteria sabendo que você pode fazer uma borboleta fazer uma Dédala ou fazer alguma outra coisa de dano realmente que seja muito melhor né que o Cetro de Agnes dele é eu acho que é roleplay Cetro de Agnes você tem é você pega um DS no teu time o Izen você faz um combo e se não mata os caras na hora de sair a ult mata na hora da volta pra fazer videozinho e é isso então pronto roleplay confirmada nos pubs aí galera o ult do Shadow Shaman também teve mudou um pouquinho aqui a mecânica né do splash do ataque agora dá 75% do splash numa área de 175 unidades então antes era um pouquinho diferente alterou mas continua a mesma quantidade de dano continua mais ou menos a mesma coisa eu gostei achei um buff interessante não muda nada assim mas só pra lembrar que o Shadow Shaman merece um pouquinho de amor vamos lá silencer as últimas palavras agora não dá mais slow não dá redução de velocidade de movimento a redução de velocidade de movimento foi pra maldição arcana primeira habilidade então a duração base reduziu de 7 pra 6 segundos então é um nerf só que agora acrescentaram a redução de velocidade de movimento que vai de 9 até 18 segundos e aumentaram o tempo de recarga dela e também diminuíram o dano das lives da sabedoria dele que é de 30 até 90 agora vai de 35 até 80 então tá melhor ali no primeiro nível igual no segundo e mais fraco nos últimos dois níveis eu não entendi muito bem porque mexeu no silencer acho que ele só quis mudar um pouquinho talvez pra fazer a galera pegar mais a primeira habilidade que ele queria testar eu não entendi muito bem é mas ele acabou tomando uns nerfs no final das contas acho que não precisava ter tirado o slow da última palavra e não sei eu ainda acho que ele vai ficar bem esquecido nesse patch é agora é um slow que aplica instantaneamente né no herói nas últimas palavras tinha que bater as últimas palavras pra daí aplicar o slow ah tá é pode parecer um buff mas eu não sei eu não vejo muito espaço pro silencer ainda eu não fiquei com essa sensação é bom agora vamos falar do herói que a galera queria Skyrath Mage vamos lá parece que o Weeha tá spamando ele pra testar o Skyrath Mage e antes de entrar nas mudanças Skyrath Mage já utilizei ele muito mid eu acho ele fantástico mid dá pra ele ganhar de diversos heróis o problema do Skyrath Mage é o mesmo ele tem um pico absurdo muito rápido só que ele decai muito rápido também no jogo late game é difícil você ter um Skyrath Mage relevante mas vamos lá na posição core eu tô falando na posição core a duração do Mystic Flare do ult dele aumenta de 2.4 segundos pra 12 segundos com o Cetro de Agnes o tempo de recarga do Cetro de Agnes que ia de 20, 10 e 0 agora 20, 10 e 15 então resumindo ele dá todo o dano da habilidade em 2.4 segundos então no level 6 eu acho que são 600 de dano mágico em 2.4 segundos se por acaso você tiver com o Cetro de Agnes passou 2.4 segundos ele deu 600 de dano aí ele continua na habilidade ele vai dando 600 de dano a cada 2.4 segundos até alcançar 12 segundos da ult vou mostrar pra vocês então tá ridículo cara eu quero ver alguém conseguir botar mais do que duas ativações mas mesmo assim por que 12 segundos cara? da onde? eu não sei mas você cria uma região ali de discórdia pra equipe adversária ninguém passa a saída da fonte é nossa sei lá entrar no Rochã tem que passar no corredor polonês aqui olha ali vocês viram essa é a duração do ult normal e agora com o Cetro de Agnes ah o antigo Cetro de Agnes eu acho que ele vai mostrar no level 16 que você podia usar direto não tinha tempo de recarga só que eles tinham a duração de 2.4 segundos e agora o novo que tem 2 segundos mas olha só a duração e continua batendo até dar 12 segundos é isso aqui apareceu no novo agora que isso é zoado eu acho que é para essas situações você impedir que um high ground seja avançado impedir o Rochã talvez até impedir que o cara saia você acaba prendendo ele para forçar a briga entre os seus aliados ou ele passar no dano mágico e por aí vai essas situações é porque pensando no Skyrim F.Made Core é claro parece que o Weha já está na stream dele testando para ver exatamente como dá para fazer isso daí eu acho que um dos combos mais óbvios é você usar ali junto do Beastmaster que tem um disable de alvo único com uma duração grande então é claro que não vai pegar então rasta algum suporte consegue manter o cara fixo no lugar mas não vão bater os 12 segundos você pode manter as vezes o cara 4, 5 segundos parado no lugar e é uma amplificação de dano muito boa mas os 12 segundos é muito difícil você pegar é bonito dá para fazer vídeo bonito como você falou Xavim é do SF para fazer vídeo dá para fazer vídeozinho bonito mas eu realmente não sei como é no competitivo e eu continuo apesar eu adoro Skyrim F.Made acho um herói fantástico mas no competitivo eu não sei se ele vai realmente encaixar eu acho que vão ter equipes que vão tentar ele no mid para uma estratégia de deathball onde você cresce você fica muito forte em cima da equipe adversária e não deixa chegar no late game de jeito nenhum porque Skyrim F.Made cai no late game absurdamente rápido quem sabe ficar de olho Sniper aumentou o dano dos estilhaços dele de 12 até 48 agora vai de 15 até 60 o que já era uma habilidade que a maioria no competitivo upava muito rápido porque é forte a habilidade então só melhorou o Sniper é um buff bom um pequeno nerf na Spectre agora o slow ali da adaga dela não passa em cima de imunidade mágica o tempo de recarga ali do assombrar que era fixo em 120 agora 140 130 120 dá uma diminuída boa naquele negócio dela pegar o level 6 e ficar spamando isso daí até o level 11 exato as ilusões agora podem ser stunadas ah não are no longer unstable é podem ser stunadas e o ganho de agilidade reduziu de 2.2 para 1.8 acho que é nerf muito bem vindo na Spectre acho que ele encontrou um nerf bom para ela esse de não passar mais em imunidades mágicas imunizar magia eu achei bem interessante só que se eu entendi direito a unidade ela não toma redução do movimento mas ela ainda assim fica marcada pelo câncer então a Spectre ganha movimentação e o que é importante ainda ela ganha visão de nenhum que fique em Inve ainda é isso eu passo exato bom vamos falar do Storm Spirit então agora ele tem Cetro de Agnes e o Storm Spirit e o Vórtice Elétrico que é aquela habilidade que ele puxa a unidade e dá um Stun além de dar um Slow em cima do Storm Spirit agora é uma habilidade com uma área de 475 então se você tiver o Cetro de Agnes e você clica você não precisa dar target em ninguém ele puxa todos os heróis que tiverem nessa área e precisa de visão para ser afetado então vamos lá mostrar para vocês ah caraca isso que dá não saber o nome de cabeça da habilidade você está achando que era a primeira dele nossa o bagulho é quebrado o bagulho é louco o cara tem um ravage isso na alteração também em relação a pedra de sangue então olha ali a habilidade normal puxando é de alvo único então você tem que pular e tem que utilizar em cima do alvo agora com o Cetro de Agnes você pula no meio de todo mundo você só aperta o E nem precisa de alvo Black Hole ele pode fazer isso voando inclusive não pode? eu acredito que pode ele atravessa a teamfight naquele bait de TP lá para cancelar a galera de subir o high ground e já já voltou para a base é ele está mostrando aí para todo mundo na área e olha agora pronto ele voou ali 475 ele conseguiu puxar aqueles três então é isso ele só clica na habilidade e puxa ele pode fazer isso sim espero que ele faça no vídeo faz Storm faz Storm é que ele demorou mas dá é dá sim cara que delícia Storm espera para que você vai pegar Enigma ainda mais se você for um Tio Croc no time você vai pegar Storm você vai fazer uma lente do Aether e vai fazer Saganin cara você vai ter uma área de um Black Hole para teamfight é eu confesso que a primeira vez que eu vi isso eu falei pô não sei muito da utilidade porque o Storm está nerfado mas depois eu fui reparar nos itens e principalmente na Pedra de Sangue que é a evolução natural dele e está bonito né quem sabe está bonito demais velho caramba ele precisa ainda assim né para chegar lá ele precisa de muito farm e não mudou nada a parte dele lá na lane está comendo XP vai ter que dar snowball vamos ver é tem que lembrar dos nerfs né então o ult até ele ter a Pedra de Sangue o ult dele consome muita mana ainda a primeira habilidade também aumentou o custo de mana dele então foi essa adição do Cetro de Agrens que deixa muito interessante o disable em área realmente muito forte e se ele conseguir fechar a Pedra de Sangue então até dá bom Sven reduziu a velocidade de movimento de 295 para 290 não mexeu em mais nada nele e eu sinceramente realmente acho que não precisava mexer nada no Sven porque tem tem como se ainda controlar o Sven e com o crescimento de alguns outros heróis eu não sei como é que vai ser o espaço do Sven no jogo eu acho que ele ainda vai continuar aparecendo mas pode ter heróis que conseguem lidar um pouquinho melhor com ele você acha que vai continuar do mesmo jeito vai ficar até mais forte por causa do da Echo Blade ah cara eu acho que eu acho que vai ficar mais forte ainda realmente acho que não precisava ter modificado para falar a verdade estava bom do jeito que estava é reduziu 5 de velocidade de movimento ali para falar que mexeu no Sven então pronto acho que foi desnecessário ele já sofreu muito kite agora vai ser mais bully ainda bom o Terror Blade aumentou 3 de armadura então o cara tem uma armadura monstruosa agora no começo do jogo mas eu realmente não sei do espaço do Terror Blade ainda no patch eu achei que ele fosse aparecer no passado mas ele não apareceu no passado então eu não sei nesse para mim não apareceu nenhum grande item que fale que nossa Terror Blade agora vai ficar bom com isso então ele acho que não tem um ganho de força muito alto e 3 de armadura não quer dizer nada porque ele já naturalmente tem mais de 20 por causa da agilidade monstruosa dele então acho que foi bem esse buff do Terror Blade mais para a galera ah ele existe ainda e até acho que ele vai não vai ter muito espaço não nesse método com a quantidade enorme de players que desculpa de heróis de força voltando na partida voltando aí no jogo não sei se ficou muito chamativo esse buff dele não bom teve buff no Timber aumentou o debuff ali da da serrinha giratória dele de 11 para 14 segundos e também aumentou a armadura reativa do Timber e a gente precisa explicar herói de força combate corpo a corpo pedra de sangue ou é autoexplicativo já né não autoexplicativo e cota de lâmina também é o terror que faz monstruoso o Timber tá muito forte então tá ali Tinker também foi buffado reduzindo a mana dele e aumentando a inteligência a inteligência base dele de 27 para 30 só que ele não pode mais dar refresh no cachimbo da introspecção né pela mudança que teve no item se não ia ficar completamente quebrado no Tinker eu até acho que foi ok as alterações do Tinker os buffs não foram muito fortes e isso aí do pipe não poder ser usado novamente depois de utilizar o refresh eu acho até que foi um pouquinho pesado é porque agora eles destacam então faz sentido você tirar isso do Tinker e poder utilizar bom o Turing Ant Protector teve algumas mudanças ali na na habilidade dele ficar invisível a árvore que ele procura diminuiu o alcance agora 375 para 350 diminuiu também a duração quando ele sai ali do alcance 1 para 0.75 então ele aparece mais rápido só que ele ganhou muito mais velocidade de movimento antes ele só tinha um buff de 10% agora esse buff vai até 20% e diminuiu também a recarga da erva daninha dele 16 para 10 agora de 16 para 7 então buff no Turing Ant Protector é meio interessante se ele conseguir pegar nível acaba até compensando pegar mais pontinhos ali na primeira do que acho que maximizar o Leak City ainda tem que dar o baixo mesmo no terceiro ponto ali no segundo ponto bom Traw Warlord reduziu ali dos maçados iratórios o tempo de recarga então buff e a quantidade de stack de fervor aumentou de 6 para 7 tá vindo buffando devagar o Troll tá dando medo cara quem sabe daqui a pouco esse Troll com com o item do Mega Man ali do zero vai ser foda interessante pode ser um cara que aparece já tinha algumas equipes começando a testar o Troll Warlord então vou ficar de olho nele o Tusk agora a Cetro de Agrains dele né melhorando cada vez mais porque precisa ninguém quer fazer esse negócio a bicuda dele o tempo de recarga diminuiu de 12 para 8 segundos e o dano de 200 para 350 então tá começando a ficar bonito para o Tusk fazer não fala que tá forte deixa ele bufar mais uma vez aí depois a gente usa tá nojento aí nesse frag não dá dano algum o codal tá muito alto por favor 500 de dano na bicuda vai ser legal e 1200 unidades que ele chuta aí sim aí é bacana e puro mas tá cada vez mais bonito o Tusk aí ó mudança também no andar então Tombstone trata ilusões como o Crips né para também contar ali na destruição da tumba então pronto agora ilusões ilusões para destruir a tumba dele né então precisa de mais alguns ataques mas também conseguem destruir mudou o stand da Vend teve um rebalanceamento na verdade nos níveis mais baixo então em vez de 1.45 agora apenas 1.2 segundos mas aumentando no nível final em 0.5 0.05 desculpa mas a Vend continua do mesmo jeito na minha opinião achei ok acabaram nem fedendo muito com essa atletação ela perde aqueles 2.2 segundos no começo do jogo que pode ser um ataque de um herói ou outro mas bufela no late game que é bem forte acho que compensa mais bom o Viper agora o ataque venenoso dele não é mais um modificador único de ataque finalmente tinham diversos heróis que já foram alterados e o Viper ainda sofria com isso então agora ele pode fazer modificador único de ataque e dar a cusparada do slow esse herói eu acho que ficou bem interessante bem bonito com essa mudança e é um herói excelente contra o bando de melee que está vindo aí de força para se jogar então acho até que eles seguraram esse buff antes para não quebrar o joguinho e acho que ficou bem forte eu também concordo visage o que mudou no visage ali o delay do stun delay o reduzido ali de 1 para 0.85 segundos então buffaram o visage a passiva dele o tempo de recarga agora reduziu de 4 para 3 segundos e o threshold do dano mínimo aumentou de 2 para 15 então só foi buff no visage isso daqui na verdade só buff está aí querendo fazer aparecer novamente o zero e que tinha muito impacto acho que foi até o time 3 que ele aparecia e depois começou a sumir e ele não foi nerfado no patch passado tanto que o Leo até reclamou que não tinha porque nerfar o visage e nerfaram mas agora estão bufando então ok estão bufando de maneira diferente porque tinha nerfado os gárgulas dele que realmente estava um pouquinho forte então estão bufando as outras habilidades dele principalmente a passiva que era que todo mundo menos escolhia ali né bom vamos lá Warlock a palavra sombria dele aumentou o alcance agora era fixo em 500 e vai até 750 isso daqui é excelente para um Warlock agora é absurdo esse negócio os vínculos fatais ali que era 25 também vai de 24 até 18 buff nele e o que eu acredito que foi buff também no ult a passiva ali do do golem que tinha um 40% de chance de dar de 80 até 150 de dano agora é 100% de chance de dar 40 a 60 então não tem essa chance é pega o dano extra sempre agora em área em todo mundo cara eu acho que foi forte demais também porque você junta isso aí dois ou quatro heróis toma ele duzentos de dano ali para cima é muito forte eu acho que o Warlock vai aparecer também porque Shadow World muito forte contra heróis que se agrupam heróis que tem bastante vida a gente sabe que a tendência do meta está aparecendo então o Shadow World é a cura dele a cura ou dano ah desculpa o Fatal Bounds e eu olhei na linha de baixo e falei da linha de cima mas é isso aí que eu quis dizer é não mas o Shadow World também se você está na posição de suporte você fica em uma posição muito mais segura para usar isso ou se você está de sei lá de core você também pode usar isso em uma posição muito mais segura no caso você não precisa aproximar tanto 500 unidades era muito perto para o Warlock 750 nossa excelente isso é mais agora é mais longe do que o ataque dele então ele fica bem seguro bom vamos lá o Weaver também teve mudanças boas o Time Lapse então o Ult dela agora retira Projéteis então você pode usar isso daí para desviar de Projéteis o Lapso Temporal agora tem o cooldown reduzido com o Cetro de Agonins antes reduzia para 20 agora reduz para 16 segundos pode desalinhado e a Weaver agora a colisão com unidade some imediatamente quando você usa o Sukuche porque antes você usava o Sukuche você tinha um tempinho ainda de colisão e logo depois você perdia a colisão com as unidades buff 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 e aquela Weaver de utilidade offlane será que pode aparecer exato eu fico pensando nessa Weaver spamando Agonins cara porque é muito forte eu acho até que ela não recebeu tanto carinho nessa nessa meta que passou e ela poderia já ter aparecido porque você veria sim como já no papel de utilidade e agora eu acho que é só uma questão de tempo até o primeiro time escolher eu também acredito que a Weaver utilidade não vai ser meta mas dependendo da composição é excelente excelente isso né é realmente muito forte o Cetro na Weaver é baixíssimo com o dó bom vamos lá Winter Wyvern últimos 3 heróis senhoras e senhores vamos falar eu vou falar numa ordem diferente agora eu vou falar do Zeus então o Zeus que foi nerfado porque precisava um pouquinho né o campo estático dele que é a passiva o dano foi reduzido que era de 5 a 11 agora 4 a 10 reduziu 1% em cada nível o campo estático não desativa mais a Blink esse é que é o nerf mais importante em cima do Zeus e também reduziram o dano da ult dele ali no segundo e terceiro nível as reduções de dano eu acho que foi até ok mas o principal foi tirar o fato do static fuel de não cortar mais a Blink isso aí foi um fator muito ruim contra o Zeus e ele ali papel com um mecanismo ruim de movimentação esse meta que a galera tende a ir pra cima com os heróis mais batatas em que o dano mágico pode não ser tão forte quero ver se ele vai ter se ele vai sobreviver acho que ele vai cair no esquecimento por um tempinho então Zeus nerf e tem agora Cetro de Agnes também na Winter Wyvern então o que muda na Winter Wyvern é a primeira habilidade a Cauterização Ártica que agora vira uma habilidade de ligar e desligar não tem mais tempo de recarga nela aonde o custo de ativação continua igual da habilidade e você come 40 de mana por segundo pra ter aquele alcance de ataque extra passar por cima de tudo e também ter aquele dano brutal em cima dos heróis baseado na porcentagem da vida deles e reduziram o tempo de recarga também do Winter's Curse que é o ult dele que era de 120 até 100 agora fixo em 90 cara ficou muito bom e muito forte pra uma Winter Wyvern de suporte se por acaso no late game ela conseguir fechar Cetro de Agnes acho que não precisa nem chegar tanto no late game a gente vê já o Iverns nível ali já no 14 talvez perto dos 30 ela já já consegue acumular uns 4k de ouro e aquela velha história desse meta que tá parecendo se formar com a ascensão dos heróis de força dos heróis milis esse calcizartic burning vai ser muito bom muito bom de poder usar quando quiser então eu voto eu até apostaria umas fichas na Wyvern aparecendo mais ainda nesse meta eu também acredito que tá bem viável ficou realmente muito boa essa habilidade esse item aliás nela agora nessa habilidade bom e o último herói senhoras e senhores vão falar do Wraith King que agora o crítico dele ataca pelo dobro do dobro do valor em unidades não heróicas você quer levar seu Wraith King pra jungle ok ele vai dar um crítico violento agora na cabeça dos crips roxã não mas o roxã não é considerado criatura heróica agora eu não sei acho que sim bom é Wraith King jungle eu testei funciona level 3 em um pouquinho menos de 3 minutos é tranquilo a palavra ali é não heroes e não heroic units é não heroes é verdade desculpa pode ser que acerte o roxã não testei pode ser que acerte o roxã não testei então é isso finalizamos o patch tem alguma grande consideração eu acho que a gente já explicou tudo muito bem olha ficou no achei que ia acabar um pouquinho mais cedo mas ficou no mesmo tempo do patch passado então antes da gente fazer as considerações obrigado para todo mundo que assistiu que acompanhou a transmissão acabou caindo no meio então vamos ver se para a gente upar isso daí para o youtube se não está mais com o problema que a gente estava aqui com a twitch então assim que der a gente tenta upar no youtube para vocês assistirem se não eu vou divulgar mesmo no nosso canal da twitch vocês podem assistir em transmissões anteriores então é só clicar no perfil da noma de transmissões anteriores e já vão estar disponibilizados assim que eu fechar a stream e bom agora sim considerações finais Shaolin cara eu achei que esse patch ele trouxe umas mudanças aí radicais como sempre esperado mas eu acho que agradou demais os heróis que estavam esquecidos como um todo o buff no invoker eu achei que foi um pouquinho forte desculpa o nerf no invoker eu achei que foi um pouquinho forte teve algumas adições de irones que eu achei fantásticas como a do shaker e umas que eu achei bem zoadas como a do oracle eu não sei se isso vai acabar sendo muito interessante acho que quebrou um pouquinho o joguinho e as alterações de ganho de força e principalmente no metagame que vai focar aquele early game mais parado no quesito de experiência e praticamente toda a movimentação de recurso vai acabar sendo na troca de kills entre heróis eu acho que talvez fique um pouquinho chato de assistir porque vai ter talvez até um pouquinho mais passividade então eu não estava muito assim não com essas alterações e eu acho que você vai ter que dar a sua consideração antes de atender o povo lá antes que eles invadam a tua casa eu não sei o chat fechou aqui eu não estou conseguindo abrir então eu vou pedir perdão porque eu não sei o que vocês estão falando mas minhas considerações eu realmente acho que a lane phase pode ter essa tendência para ficar um pouquinho mais parada mas em relação aos cores às vezes rotacionar eu acho que suporte talvez continue rotacionando da mesma maneira mas eu acho que ele tem a tendência de ficar um pouco mais ativo em questão dessas mortes porque você vai precisar procurar essa experiência e esse ouro de alguma maneira principalmente no mid game é claro estou prevendo mas eu acho que os jogos vão ficar um pouquinho mais longos a média que a gente tinha de 35 minutos no patch passado deve subir para talvez 38 40 minutos mas eu não sei eu tenho aquela impressão que vai ficar mais movimentada em relações a mortes a abates eu não sei é muito difícil prever mas eu acredito realmente que o mid game vai ficar mais interessante porque tudo que o Ice Frog foi early game estava todo mundo rotacionando todo mundo se matando todo mundo batendo ia para o mid game finalizava o jogo beleza se não finalizava aí o jogo parava eu acho que com essas mudanças o jogo tende a ter um ritmo mais constante do que um negócio frenético no começo e depois brecar porque a equipe não conseguiu fazer a estratégia deles quando eles se proporam sucesso tá rolando umas perguntas aqui assim tipo e aquela tal da banana que banana não tem banana senhoras e senhores muito obrigado para todo mundo que assistiu é fake é todo jogo o Skit vai aparecer para vocês em forma de vídeo daqui a pouco ele comenta é assim o Skit tá ligado que lá no é O que é que é isso? Ah, se diz assim. Sim. Sim. Do I have to? Why me? Yeah, yeah. Breathe? O bom é que tá travando pouco o meu vídeo, agora deixa eu desmutar aqui. Mas eu acho que vocês conseguiram ver o que acontece lá. Shaolin, você já tinha visto esse negócio da banana? Não, não, eu tô vendo agora, que porra é essa? Bom, senhoras e senhores, tem uma coisa bizarra dentro do jogo agora, que eu não sei se vai continuar. Que se você começa a cortar algumas árvores do jogo, parece que as árvores não eram árvores normais ali, né? Que simplesmente tinha uma folha, um fruto normal, não. Eram bananeiras escondidas. Porque você corta a árvore, cai uma banana no chão, ela vai pro seu inventário, você clica na banana, ela cai na posição onde o seu herói tava. É consumida, fica no chão e se um herói adversário passa por cima, ele escorrega na banana e toma um mini-stan. Não, não. Skit, me responde, o que é esse skit? É o melhor item do jogo. Eu entrei no jogo só pra poder atordoar a vida das pessoas e fazer eles deslizarem MMR abaixo. Na verdade é o Somo Kong que provavelmente vai sair no próximo patch, mas finge que é uma homenagem pra mim e é isso aí, valeu a esse fruto, muito obrigado. É isso, muito melhor, né? É muito melhor. E eu tinha falado isso daí de tarde sobre esse herói que... Porque tá todo mundo esperando tanto o Abyssal Lorde, né, o Pit Lorde, e se eles inventam de lançar esse herói antes, né? Poxa. Provável. Mas não, a banana vai ficar pra sempre no jogo, o melhor item. Aliás, vai ter a banana dentro do jogo? Ou isso é só agora nesse primeiro dia? Ah, olha que engraçadinho. Não, cara, Manila Major vai tá ali, final, Secret contra a Minesk, Minesk vai passar por uma banana, todo mundo vai ser stunado, vai chegar um shaker pulando com a Agonis, stun, ult, acabou o jogo. O Iáfrica não. Eles vão subir o high ground, daí vai ter ali um monte de banana, eles vão tudo escorregar, bum, acabou. O cara acumula 30 bananas no inventário dele ali e espalha, né, no high ground, na escadinha. Ô, louco, peraí, como é que é aquela fazenda lá na Inglaterra que é a dona da única banana original do mundo? Porque todas as bananas que a gente come em qualquer lugar do mundo é tudo clone. Como? Então, agora o Dota virou patente da Inglaterra, cara, tem que tomar cuidado aí. Banana original está aqui, tô falando com você. É o quê? É o quê? Cadê o vídeo da banana? Cadê o NMD gostoso? Cadê o NMD gostoso? Eu só, eu só... Na verdade eu subi pra fazer esse post ao vivo e... Pra falar que agora vocês estão jogando Dota of Legends 2, parabéns. League of Legends. League of Legends 2 com skills upando com inteligência. Que, aliás, se upa muito pouco, né, pelo que eu vi. Olha isso, cara, que horrível. Nesse vídeo que eu tô mostrando agora, ele tá com o WTF ativado, com o menos WTF. Então, aquela banana que ele tem no inventário, teoricamente ele usa uma vez e acabou. Aqui ele tá usando sem parar a banana. Mas é assim que vai funcionar o item. Você espalha a banana, se o cara anda por cima da banana, ó... Ah, 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 ah... Um estandozinho ridículo, né. Mas ele tá no Dota 2 test aí, né, sim. Sim, ele tá no teste, é. Ah, tem que ver se entrou no cliente. Tá, tá no ao vivo. O Iha tava jogando... Ele pisou numa banana e morreu, cara. Ah, não, velho. Não, eu tô brincando, não vi, mas seria muito legal se fosse. Olha isso, cara. É tipo ninjas lá e... O cara se movimenta. Run, gay, run. Run, gay, run. GG, mano. Melhor mod. Isso aí. Bom, então é isso aí, senhoras e senhores. Depois de 4 horas, finalizamos aqui mais uma análise de pet. Espero que vocês... Da inteligência à banana, porque banana faz bem pra você, com uma banana. Banana faz... Tem potássio, né. Não, é sério, dá 4 de int, a banana. Dá 4 de int? Sim. Tem isso no jogo mesmo? Sério? Sério, é um banana da 4 de int. Eu não sei como finalizar, né. Banana inteligente. Obrigado pelo... Obrigado, IceFrog, pelo... Pela homenagem. E agradeço. Vou... Assistir um torneio aí que vai ser decidido pra uma banana. E... É isso aí. Só agradecer por tudo, depois de todo esse tempo. E... Quem sabe... Um dia eu não te agradeço pessoalmente, quando for assistir um TI aí. Imagina se o próximo International, em vez da batida ecoante de 6 milhões de dólares, vai ser a banana de 10 milhões de dólares? Melhor item. Bom, senhoras e senhores, tá tarde. 4 horas já de análise. Então, muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Só lembrar mais uma vez, daqui são as nossas opiniões, sobre o que a gente leu e o patch pode acabar se desenvolvendo de uma maneira um pouquinho diferente. Mas, eu... Minha opinião e a do Xolinha, acredito que são bem próximas. E esperamos que tenha um patch movimentado, um patch bacana. E que a gente saia um pouquinho da mesmice do anterior. Já fico feliz de ter nerf em invoker, em OD, em Death Prophet, e de ter ban, finalmente, no modo ranqueado. Quem sabe, assim, eu volte a jogar com mais frequência. E tem banana. E tem banana também. Como banana. Aliás, vou comer uma banana agora e dar um pedacinho pra minha coelha que ela tá pedindo aqui. Mas é isso. Abraço pra todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.